Tentar suprir a falta de respiradores em hospitais da cidade do Paraná, em Maringá, pesquisadores desenvolvem respiradores artificiais. Um deles já está sendo usado com pacientes com o Covid. Vamos ver. Uma esperança para os pacientes que precisam de respiradores durante a pandemia do coronavírus. A falta dos aparelhos fez com que pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá buscassem outras alternativas. O modelo é um capacete de plástico. O oxigênio é inserido por meio desta mangueira. O aparelho atua como forma de ventilação não invasiva para ser utilizado em pacientes com insuficiência respiratória. Que é um plástico endurecido acoplado a algumas válvulas que a gente fez em 3D, juntamente com os professores da física aqui da Universidade Estadual de Maringá. Assim a gente conseguiu desenvolver a partir desse plástico essa vulcanização dessa forma e optamos por esse formato também pela questão da comunidade. A gente entende que isso possa ser um pouco melhor para o paciente. A ideia de trazer o capacete para Maringá veio da Europa porque alguns profissionais já utilizam o modelo lá. Em dois meses, os professores da Universidade Estadual de Maringá desenvolveram o protótipo e hoje já é utilizado em pacientes que estão com a Covid-19. Porém, não é só do Covid. Qualquer grau de insuficiência respiratória, pacientes com pneumonia, etc., que precisam de oferta de oxigênio, principalmente os pacientes com problemas crônicos pulmonares que reinternam com uma certa frequência, certamente esse dispositivo vai beneficiar esses pacientes também assim que a gente espera acabe a epidemia do Covid-19. O outro aparelho é um protótipo de ventilador mecânico com várias modalidades de ventilação. Este modelo ainda está em teste e, se aprovado, poderá ser usado em pessoas que estão internadas em UTIs. Então a gente conseguiu desenvolver um protótipo de ventilador mecânico que vai para teste agora e a gente já tem as variáveis mais importantes, os critérios para qualificar esse ventilador. E a gente espera, no máximo, dentro de uns seis meses, ter um modelo otimizado inicialmente na pesquisa e no segundo momento que a gente possa utilizar em pacientes. Os aparelhos foram fabricados com um valor inferior ao de mercado. O modelo de oxigenador não invasivo foi produzido utilizando recursos e materiais internos. A média de custo no mercado é de 700 reais uma peça que é utilizada apenas uma vez e descartada. O modelo desenvolvido pelos pesquisadores do Hospital Universitário de Maringá custou menos de 150 reais. Passando por uma higienização, pode ser reutilizável. Esse é o real papel que a universidade, no nosso entendimento, tem que ter, trazendo toda essa expertise das várias áreas e construindo produtos que possam, no final das contas, beneficiar a vida dos pacientes. É muito legal e tem que acompanhar a evolução, a tecnologia. Na semana passada, a rádio Band News FM, que é o grupo, já trazia essa notícia que em São Paulo já estava sendo testado o tal do capacete, que é esse que você viu na reportagem aí. E muito bom, por sinal, não precisa entubar, não precisa descer a mangueira lá na garganta do paciente, que em alguns casos tem que fazer hemodiálise, você sabia? Depois que tira a mangueira da entubação, tem gente que fica com inflamação nas cordas vocais, então bacana que já está na nossa cidade isso aí. Vem para somar, não tenha dúvida. Parabéns ao pessoal da Universidade Estadual.